Segunda edição Muito bem, 4 horas e 16 minutinhos, Rafael Pio É isso, Cabela, a gente falava agora dentro do Hora do Vôlei, né, sobre algumas ações que serão feitas na partida de amanhã entre o Vôlei Renata e o América Montes Claros Sempre foi chamado de Montes Claros o time, né Aí agora, a partir desse ano, utiliza também o escudo do América O América lá mesmo, de Belo Horizonte, o time de futebol, assim como é tendência em tantos outros O Vôlei Renata enfrentou o Goiás, tem o Cruzeiro na própria Superliga O América é outro e vai ser o dia dos verdes, inclusive, porque essas ações serão realizadas pela Unimed Campinas Uma das patrocinadoras, inclusive, do Vôlei Renata, desse projeto, né, do Vôlei Campineiro E amanhã, jogadores vão, todos eles, usarem a camisa verde Geralmente é só o Alê, o Líbero, quem usa Amanhã, todos os jogadores estarão de verde Vai ter tantas outras ações lá dentro mesmo do próprio ginásio E eu queria conversar, nós conversarmos com o doutor Miguel Bronde, que é o diretor comercial da Unimed Campinas E muito responsável também por essa parceria e por todas as ações que serão feitas no ginásio do Taquarau Para a partida de amanhã Tudo bem, doutor Miguel? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no CBN Esportes Boa tarde, Rafael, boa tarde a todos os ouvintes da CBN É sempre um poder, um prazer enorme poder falar com vocês e prestar aqui algumas informações Doutor Miguel, o que o torcedor do Vôlei Renata, que é sempre tão participativo, né Vai poder acompanhar entre essas ações amanhã no ginásio do Taquarau, doutor? Rafael, esse patrocínio do Vôlei Renata nos engrandece muito há muitos anos Nós temos o prazer de aliar saúde com o esporte E amanhã a gente fala que é um dia especial, porque é uma interação muito grande, maior ainda Do torcedor que está sempre presente no ginásio do Taquarau Com os jogadores do Vôlei Renata Então nós vamos ter amanhã tótens para fotos Nós vamos ter personagens de animação Nós vamos ter fã de tranque Nós vamos ter kit para os mil primeiros torcedores que forem ao ginásio Então a gente fala que vai ser uma data bastante especial Além, é lógico, de a gente esperar um super jogo de vôlei O senhor falou, né, sobre aliar o esporte, a questão da saúde Eu imagino que o Vôlei Renata, que é uma equipe A gente sempre vê o ginásio do Taquarau cheio Mesmo a equipe estando em bons momentos Ou em momentos, às vezes, não tão bons como está passando agora Mas esse torcedor sempre puxa o time Aliar também ao torcedor é algo importante para vocês, doutor? Sem dúvida, sem dúvida Como eu falei, é um patrocínio que nos engrandece há muito tempo Saúde tem tudo a ver com esporte Os dois caminham juntos Então, a grandeza da Unimed Campinas Há 51 anos no mercado, com toda a sua solidez E nós sentimos um orgulho enorme De termos um dos patrocinadores do Vôlei Renata há tantos anos Além do esporte em si O que nós valorizamos muito é o projeto social Que é feito também Por exemplo, o Vôlei Renata tem uma parceria com o Instituto Compartilhar Do Bernardinho Que beneficia centenas e centenas de crianças De 7 a 14 anos Então, é um pouco de cidadania Um pouco de esporte Um pouco de saúde para essas crianças Que estão na sua fase de formação Além disso O que é importante realçar também É o caráter de doação que tem um jogo como o de amanhã O torcedor vai ao estádio Tem que levar um quilo de alimento E esse alimento é doado para o Banco Municipal de Alimentos Da cidade de Campinas E daí distribuído para 100 entidades beneficiárias Só para você ter uma ideia 27 mil pessoas já se beneficiaram disso E desde 2010 Mais de 100 toneladas de alimentos Já foram distribuídos Então, a gente também se sente muito orgulhoso disso A gente está conversando com o doutor Miguel Bronde Diretor comercial da Unimed Campinas Doutor, o senhor acha que Ainda no Brasil as empresas não têm um olhar tão grande Para o esporte E às vezes deixam passar, inclusive Oportunidades de atrelarem a sua marca A algo que acaba sendo uma Vamos dizer, uma propaganda indireta Porque o brasileiro é tão apaixonado pelo esporte Sem dúvida, sem dúvida Nós temos estudos que mostram um retorno Além desse retorno humano Além desse calor humano Um retorno de mídia Um retorno de marketing fantástico Então, eu acho realmente Que esse é um produto Subvalorizado pelas empresas no fundo do país Infelizmente Eu acho que as empresas poderiam olhar Com muito mais carinho Para esse tipo de projeto Doutor, então amanhã Sábado, duas horas da tarde Volei Renata Contra a equipe do América Montes Claros Os primeiros mil torcedores Que chegarem ao ginásio do Taquarau Eles ganharão Serão presenteados aí com esses brindes E todo o time jogando de verde amanhã, né doutor? Com certeza, com certeza Rafael, só quero lembrar Que para o torcedor se cadastrar Ele tem que entrar no www.voleirenata.com.br Vai gerar um cadastro Cada pessoa pode ter dois ingressos Também é importante realçar A carteirinha vacinal completa Ou uma dose, pelo menos E um exame do teste de covid De quarenta e oito horas antes Para segurança, tá? Então isso é super importante Além, é lógico, de pelo menos Um quilo de alimento não perecível E para a gente terminar Nada melhor do que Falar com um médico, inclusive Apresentando a carteirinha Com esse ciclo vacinal completo Ou com o teste As pessoas usando a máscara de proteção O ginásio do Taquarau Ele não está assim como Todos os outros eventos em Campinas Com a sua capacidade total As pessoas tendo a responsabilidade Dá para ir a um evento Com muita tranquilidade, né doutor? Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma E lembrando sempre Vacina sempre Tá certo Doutor Miguel Bronde Diretor comercial da Unimed Campinas Parabéns pela ação Obrigado E que amanhã o Volei Renata Conquiste a reabilitação Dentro da Superliga, doutor Estaremos lá Muito obrigado pela atenção Muito obrigado aos ouvintes E um ótimo programa para vocês Um ótimo carnaval também Obrigado aí o doutor Miguel Bronde Só lembrando, né cabela Duas horas da tarde é o jogo Horário bem diferente Então dá para almoçar um pouquinho mais cedo E correr para o ginásio do Taquarau E na CBN você também acompanha A partir da uma e meia da tarde Com todos os detalhes Exatamente Pode entrar lá no ginásio Com o celularzinho Conectar no 99.1 E assistir o jogo E ouvir a narração Perfeitamente Muito bem São quatro horas e vinte e quatro minutinhos Dá uma lida nas mensagens Que tem